Olá galera, eu sou a Amtroy, galera, bem-vindo ao meu canal, galera, essa daqui é a moto Amtroy, galera, estamos aqui em Chapecó, galera, capital do oeste de Santa Catarina. A Vanessa disse o seguinte, ela é muito louca, ela fez um escândalo, essas são as palavras da Vanessa e do Otaviano, né galera? Mas e aí, vocês sabem de quem eles estavam se referindo? E aí? Quem que a Vanessa e o Otaviano chamou de louca e que estava fazendo o escândalo? Eu estou aqui entrando no estado de Santa Catarina, eu estou exatamente aqui na BR 476 e eu quero falar um pouco sobre essa BR aqui, tá? É uma BR complexa? Sim, é uma BR muito complexa. Ela é perigosa? Sim galera, ela é muito perigosa. Por quê? Porque ela só tem uma faixa. Ela só tem uma faixa. Tem essa que eu estou seguindo aqui e tem a faixa no sentido oposto. De quem está vindo no sentido oposto. É? Não é uma faixa dupla. Então ela é muito perigosa. Muito perigosa. Ou seja, além de ser uma pista de faixa única, de uma faixa só, ela também tem muitos buracos. Muitos buracos mesmo. Tem muitos buracos. Estou passando por ela agora. Por que que ela é muito perigosa? E aqui é uma faixa só e nós temos que compartilhar essa faixa com os caminhões. Então galera, é muito importante. Tá frio aqui, hein? Termos muita cautela, muito cuidado mesmo. Ter humildade assim que vier um caminhão. Dê passagem pra ele. Por quê? Porque se o caminhão fica na sua cola, aqui atrás, você pode ficar nervoso. E aí, um buraco da estrada pode fazer você perder o controle, sacou? Mesmo se a pista fosse boa, você já ficaria nervoso. Porque tem um caminhão na tua traseira ali, né? Querendo te acelerar. E você não pode. E aí é que tá o grande risco. Porque se você acelerar, você pode perder o controle. Porque é uma pista que tem muitos buracos aqui. E se você passa em um desses buracos, facilmente você pode ir pra pista oposta ou ir pro acostamento. E você pode sofrer um acidente aí gravíssimo, né galera? Então, é muito importante você ter em mente que o seu objetivo nessa rodovia, em rodovias como essa, é simplesmente ir do ponto A ao ponto B. Não precisa mostrar, ó. Não precisa mostrar que você é o Rói, eu sou o motorista top de linha. Não, galera. Tá vendo aqui, ó. Já tô olhando pra trás. A 500 metros, vem dois caminhões lá. Eu já tenho que me preparar pra eles. Por quê? Porque eles vão querer passar. E eu não vou poder segurar os caras, entendeu? Ó. 500 metros, 200 metros. O que é que eu vou fazer? Eu vou encostar. Eu vou encostar. Ó. Tá? Corro o risco de furar o pneu? Corro. Mas eu também... Vai aí. Viu, ó. Ó. Mais um. Pronto. E são caminhões enormes, ó. Tá vindo mais um lá atrás. Tá? Ó. Deixa passar. Não compete com eles. Né? Pronto. Passou. Irmão. Segue teu rumo. E assim vai. Nossa, Amtron. Mas que coisa horrível. Tem que parar pra cada caminhão. Sim, galera. Nem que leve aí a sua biagem demore. Mas vai. É o que eu tô falando. Temos que chegar em nosso destino. Em segurança. Tá? É claro. Se tivesse aqui duas faixas. Tudo bem. Eu não ia fazer isso. Mas como só tem uma. E são faixas contínuas. Que não dá pra passar. Aí eu tenho que jogar pro acostamento. Pra deixar os caras passar. Entendeu? E assim eu vou seguindo a minha viagem. De boa. Mesmo assim tá perigoso. Né? Mas então. Quais são as vantagens. Da BR-476. A vantagem. É que ela é um caminho. Mais curto. Pra você chegar. Até o oeste de Santa Catarina. Né? Você não precisa pegar ali. A BR-116. Ela te deixa muito longe. Do oeste do estado. Então. Ela. Essa BR-476. Ela sai de Curitiba. E já te conduz diretamente pro oeste. De Santa Catarina. Ela é mais curta. Porém. Mais perigosa. Né? Vou mostrar um pouquinho da via aqui pra vocês. Tá? Vou filmar um pouco aqui. E vou falar. Tá? Vou descer um pouco mais. Porque tá vindo o caminhão ali. Vou ter que dar passagem pra ele. Tem muita neblina, galera. Ontem eu peguei uma neblina intensa aqui. O inverno ainda não acabou aqui no sul. Tá muito frio. Aquele frio congelante. Né? Mas. É de boa. Ó. Tá vindo o caminhão ali. Já vou aproveitar. Deixa ele passar. E vou filmar um pouco aqui da via. É, galera. Eles estavam se referindo a Kombi Maricota, galera. Aquela guerreira lá. Inclusive, né, galera. Ela é uma das protagonistas ali do canal. Ela é muito especial. Ela é muito querida ali no canal. Vivendo o mundo afora. Mas. Em razão. Dos desgastes. Da viagem. Ela vem apresentando um problema muito crítico. Eu não sei se é crítico. Mas é um problema sério. Na roda traseira direita. Ou seja. A roda está fazendo muito barulho. Sabe? E eles não conseguem sanar esse problema. Por que que. Talvez não seja um problema grave. O problema, na verdade. É que eles estão em um outro país. E lá eles não entendem muito bem. Da mecânica da Kombi, galera. Então. Lá é difícil achar um especialista que entenda da Kombi, né. Então. É difícil achar peças. Tanto que eles tiveram que voltar aqui para o Brasil. E deixar a Kombi lá. Para tentar conseguir aí as peças para a Kombi, né, galera. Porque lá nos Estados Unidos é muito difícil de conseguir. É, galera. Eu também. Eu tive uma Kombi. Eu vim aqui para Chapecó de Kombi. Só que ela... Eu tive uma Kombi. 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 Eu tive uma Kombi.